O que está acontecendo? Calma! Caralho! O que está acontecendo? Coca-Cola! Coca-Cola! O que é isso? O que é isso? Wtf? X-Borg Sumiu o caminhão! Ele põe na outra parede! 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 Ele está ali em cima! Meu Deus! Cabucatudo! Eu tenho que soltar isso! Vai ficar muito alto! Meu Jesus! Eu estou entrando nele! Eu estou entrando nele! Eu estou entrando nele! Ele está ali! 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 Ele não precisa sair! Ele está ali! Ative! Calma, cara Tá entortando Você explodiu, meu Deus Eu vou entrar Tá bom, cara Tô Ai, cara Ai, cara Eu não quero entrar Eu já tô, e aí, véi Vai do outro lado Eu quero ver se ele... Helicóptero da polícia E ação, um caminhão Do meio do lado, aquele erro E entra Tem beco Não há explicação de como ele fez De onde que ele caiu Dos céus? Ai Igual você Caiu do chão Ele tá vivo de novo Ele tem família Eu soltei Todo mundo quer Eu tô empurrando ele Eu empurrei Ai Ai, desce Eu masco a cascola Cosa, cascola Cosa, cascola Eu vou empurrar ele Eu vou empurrar Meu Deus Bata a cara na minha cabeça Eu vou empurrar Que isso Eu vou empurrar Eu sou um cordeiro Eu sou um cordeiro Ai Eu vou dar tiro Eu gritei pra caralho Agora Esse sol tá de merda Coca-Cola Ele Eu também quero entrar Se desse pra entrar Eu tô empurrando Entra 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 Tô tentando Tô preso Entra Você me prendeu Entrou do mal Eu não consigo Ai meu Deus Eu não consigo Só só Olha aqui Beleza Chegou um carro aí Sem matar ela Deixa eu que bagulho Vai meu No carro Dá um barulho Sume Não Entendo Caminhão Não é tudo Ele tá ficando normal Seu sexo Tô preso Tô preso Tô preso Socorro Eu tô preso Socorro Eu tô indo Caralho Ai meu Deus Tá chegando Tá entrando Bagulho Meu Deus Eu tô tomando Com o caminhão Por favor Leva esse caminhão Eu vou levar ele Ele é meu Tá acontecendo Ele é meu Eu vou subir nele Ele é meu Tá lagando Tanto falam O que você tá fazendo Ele é meu Quero ele Eu quero Ai meu Deus Puta merda Não mas eu entrei na parede Olha pra cima Você vai cair no buraco Veloc Olha eu É mesmo Explode o carro Nossa virou uma fanta forma É então Falta a forma jogada Abriu as pernas Criação Nodos Ah Um 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 eu não sei eu não tenho esse caminho ai carai tá foda ai eu posso conseguir esse carro eu caio na laje não quer explodir a gente é eu sou ladrão mas eu peguei meu dinheiro porque será que ele ama o dinheiro de balão está no vermelho eu vou no verde eu vou voar com isso eu vou voar eu também o meu ficou embaixo calma eu vou acoplar ele o caralho a gente vai fazer essa porra voar o caralho levanta meu camo meu camo é eu tenho 3 quadros vou levar o bagulho eu pensei o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho deixa eu colocar ele dentro o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho filha da puta e eu vou entrar comigo deixa eu entrar pelo menos ai caraca vou dar ré ai caralho deu ré pra caralho vou dar ré e porra não faça isso com você mesmo não dá o cu ai caralho eu tô sentindo eu tô sentindo ele tá ficando em pé de novo eu acho que era por causa do rádio eu soltei o rádio não é eu aqui dentro eu tô sentindo a mesma coisa socorro meu deus e ai e ai e ai gente ai caralho cacete e ai e ai e ai vem meu bracinho ai não não eu tô furando não ele tá com certeza que eu não tô furando eu tô chorando não filha da puta eu sou o Kika eu tô chorando na parede e ai eu tô furando não você prouí prouí tem e ai eu não sei Ai! Ai! Ele tá fugindo! Ai! Eu tô preso! Eu tô preso! Ele não pode se presentar! Ai! Caralho! Caralho! Tem o caminhão voando! Meu Deus! Ela tá comendo bola! Caralho! Vamos lá! Caralho! Ai! Caralho! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?